é bem embaixo da pedra da mina aqui já do lado direito da pedra da mina né pedra da mina tá lá eu vim descendo por ali passei por essa crista tô dando uma analisada aqui na possibilidade de se pressa aí vai descendo já cai no rio o rio já começa lá essa é a idéia e aí e aí e também tem que aparecer né e São nada louco, olha que é doce